Olha aí, o Fernandão na quadra aí, olha, seu filho tá ali também, anjo do futuro, jogou um basquete profissional, ficou com a gente no Montes Claros e no Scrooge, e tá aqui participando pela segunda vez da Maratona. Participou da primeira e tá participando também da segunda. Aí a turma esperando vai entrar. Olha o Fernandão aí, olha aí, o Fernandão renovando os belos tempos. Vamos por aqui, 67 para a equipe branca, 62 para a equipe preta. Aí o outro. Essa é a segunda Maratona, 12 horas de basquete aqui no Colégio Indio. A primeira foi em 2019, em virtude da pandemia não fizemos mais, né? Agora estão retornando. Olha o Júnior aí, o pai da aluna aqui da Lara. A ver.